E aí galera, tudo bem? Para quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts. Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil. O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí. E aí E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura né? Então não percam! Acesse o link aqui e se cadastra que temos vagas abertas para as novas turmas. Corram! E aí E aí